Olá, pessoal! No review de hoje, falaremos sobre o livro Poder e Manipulação – Como Entender o Mundo em 20 Lições Extraídas de O Príncipe, de Maquiavel, escrito por Jacob Petri. Este livro é uma obra fascinante que mergulha nas complexidades do comportamento humano, especialmente no contexto do poder e da influência. Ao longo dos próximos minutos, vou compartilhar com vocês minhas impressões sobre a obra, destacando seus pontos positivos e negativos, e explicando por que acredito que este livro é uma leitura valiosa para aqueles que buscam compreender as nuances do poder e da manipulação. Então, vamos lá! No decorrer do livro, o autor, Jacob Petri, apresenta de forma clara e prática as grandes ideias e estratégias de Maquiavel, oferecendo ao leitor uma visão penetrante sobre as dinâmicas do poder e da manipulação. Através de 20 capítulos envolventes, o livro aborda questões fundamentais, desde as razões pelas quais um líder é louvado ou repudiado, até o papel da sorte nas questões humanas, a importância da integridade e a necessidade de compreender e se precaver contra a manipulação. Petri não apenas explica os princípios de Maquiavel, mas também os contextualiza, permitindo que o leitor compreenda como aplicá-los em sua vida pessoal e profissional. Ao longo da leitura, somos desafiados a repensar nossa visão de mundo e a forma como interagimos com aqueles que detêm o poder. O livro não apenas nos alerta para as estratégias de manipulação utilizadas por indivíduos em posições de influência, mas também nos capacita a agir com discernimento, ousadia e astúcia diante das complexidades da vida. Além disso, a obra de Petri se destaca por sua abordagem acessível e prática, afastando-se do tom acadêmico e oferecendo uma leitura envolvente e esclarecedora para o leitor comum. Ao desmistificar as estratégias de Maquiavel, o autor cumpre sua missão de tornar a obra acessível a todos, proporcionando uma compreensão clara e prática das lições atemporais contidas em O Príncipe. Pontos positivos 1. Acessibilidade O livro apresenta as complexas ideias de Maquiavel de forma acessível e prática, tornando-as compreensíveis para um público amplo. 2. Relevância As lições extraídas de O Príncipe são aplicáveis a uma variedade de contextos, desde a vida pessoal até os negócios e a administração. 3. Envolvimento A narrativa envolvente e os exemplos práticos mantêm o leitor interessado e engajado ao longo de toda a obra. 4. Utilidade As lições e princípios apresentados oferecem insights valiosos para compreender e lidar com situações de poder e influência. Pontos negativos 1. Simplificação excessiva Embora a linguagem acessível seja uma vantagem, a simplificação excessiva pode ter sacrificado parte da profundidade e complexidade das ideias originais de Maquiavel. 2. Ausência de contexto histórico A obra poderia se beneficiar de uma maior contextualização histórica das ideias de Maquiavel, a fim de enriquecer a compreensão do leitor sobre a época em que foram concebidas. No geral, Poder e Manipulação é uma obra valiosa que oferece uma abordagem prática e acessível às lições atemporais de Maquiavel. Seus pontos positivos superam os negativos, tornando-o uma leitura recomendada para aqueles interessados em compreender as dinâmicas do poder e da influência. E é isso, pessoal. Espero que tenham apreciado o meu review do livro Poder e Manipulação, de Jacob Petri. Esta obra oferece uma visão penetrante sobre as dinâmicas do poder e da manipulação, apresentando de forma clara e prática as grandes ideias e estratégias de Maquiavel. Com uma abordagem acessível e envolvente, o livro proporciona insights valiosos para compreender e lidar com situações de poder e influência em diversos contextos. Se você está interessado em aprofundar sua compreensão sobre o comportamento humano e as complexidades do poder, eu definitivamente recomendo a leitura deste livro. Deixe nos comentários o que achou e compartilhe suas próprias impressões. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho